Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou falar com vocês sobre mais uma mudança proposta pelo DHS. Algumas pessoas estão dizendo que é o governo americano que está propondo isso em razão do DHS ser um órgão governamental. Não é o governo que está fazendo esse tipo, não é o Donald Trump que está fazendo esse tipo de proposta, é o próprio DHS. Eu vou explicar isso para vocês, o que eles querem mudar agora nos vistos de estudante, na mudança de status para estudante, como isso funciona. Vou explicar o passo a passo para vocês qual é a intenção real deles. Algumas pessoas estão dizendo que a intenção agora é não ter mais estudante, isso não é verdade, vou trazer aqui para vocês. Vou dizer no que isso pode impactar vocês, vou dizer no que isso pode impactar os próximos vistos que vão ser solicitados e nas próximas pessoas que quiserem fazer as suas mudanças de status dentro dos Estados Unidos, através dessa nova regulamentação, se for aprovada. Porque na verdade é uma proposta que foi feita e a gente ainda não tem uma aprovação definitiva disso. Pode ser que o Donald Trump faça alguma coisa no meio desses últimos meses, desse governo, desse mandato dele, que no ano que vem pode ser que se renove, mas pode ser que ele faça alguma coisa nesse sentido? Talvez, pouco provável, mas talvez. A gente vai falar disso, tá bom? Primeira coisa que eu quero falar para vocês são alguns recados que eu quis deixar aqui. Criação dos grupos que enviou no meu último vídeo. Nós fizemos, nós montamos, por enquanto, três grupos, falando especificamente sobre visto E2. Grupos de debates. Grupo sobre visto E2, empreendimento e negócios no exterior, não só Estados Unidos, mas diversos países, a gente vai debater um monte de coisa ali. E planejamento pré-migratório, tá? Há famílias que queiram saber, poxa, mas como é que foi lá, como é que foi no Portugal, como é que foi nos Estados Unidos, como é que foi na Austrália. A gente vai fazer diversos grupos de debates dentro desses grupos. 20 pessoas por grupo. Hoje, a gente tem, no total das 60 vagas, a gente ainda tem 12 abertas. Quem tiver interesse em participar e quiser debater, quiser somar, quiser aprender um pouquinho, talvez ensinar um pouquinho também para a gente, entrem em contato com o contato. www.toledeassociados.com.br A minha secretária vai fazer a sua inscrição nesse grupo, ela é gratuita, nós não vamos cobrar nada. Vamos fazer reuniões em Zoom, Skype ou outra plataforma para fazer debates, as pessoas trocarem experiências, as pessoas trazerem realmente coisas que possam agregar no seu planejamento, na sua formação, na sua ideia de mudança, como pode ser o passo a passo, como se estrutura. Quem quiser, se inscreva, por favor. Vou deixar o e-mail de contato aqui embaixo para quem tiver interesse. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que essa semana eu devo gravar um vídeo, que eu achei um absurdo isso, eu quero falar sobre esse assunto, que é o Fórum Econômico Mundial, o Fórum Econômico Mundial em Davos, ele acontece e esse ano estão debatendo sobre a questão do reset mundial. Eu acho isso uma grande idiotice, as pessoas muitas vezes não sabem, mas esses resets já aconteceram lá atrás, são acordos que as pessoas fazem baseados em algumas situações que querem modificar, melhorar, estimular o comércio. Porém, todas as propostas que eu li aqui, por enquanto, com relação a essa questão do The Great Reset, que é o que eles estão se chamando aqui, eu vi muito com olhos socialistas. Eu tenho visto algumas coisas, uma tendência socialista nessas propostas e eu acho que ela não vai ser boa, eu acho que as coisas que estão falando ali são grandes absurdos que vão travar a economia de alguns países, inclusive os países menos desenvolvidos ou os países emergentes. Se vocês lembrarem, lá em 80 e pouco houve um acordo entre os Estados Unidos e alguns outros países que fizeram um acordo para desvalorizar o dólar, consequentemente valorizar essas outras moedas e estimular o comércio com esses outros países. Mas não foi tão positivo quanto as pessoas imaginam que tenha sido, e eu vou falar isso num vídeo, eu quero fazer isso aqui para vocês, tá? Mas vai ser num outro vídeo. Vamos falar sobre essa questão dos vistos de estudante. O que aconteceu? Eu vou ler aqui para você uma notícia, tem várias na internet, quem quiser pode pesquisar sobre elas, mas eu vou ler essa aqui em específico. O Departamento de Segurança Interno, DHS, propôs na quinta-feira passada limites de tempos fixos para estudantes internacionais, visitantes de intercâmbio e representantes da mídia de informação estrangeira para combater as estadas prolongadas, tá? Ou seja, os estudantes, os intercambistas e os jornalistas internacionais, em alguns casos específicos de jornalista, não são todos, tá? Eles propuseram a alteração da norma regulamentadora para que eles tivessem um tempo determinado. Tudo ficou muito nebuloso, porque, na verdade, a pessoa, o estudante, por exemplo, ele pegava um visto, quatro anos, no consulado, mudava para os Estados Unidos. Se eventualmente ele começasse a fazer um college, né, ele ia para um, sei lá, ia terminar o college, ia fazer uma universidade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ele podia ficar dez, doze anos indeterminadamente. A ideia aqui é o contrário. O tempo máximo que você pode ficar dentro dos Estados Unidos é X anos. Vocês vão ver que a ideia é dois anos, é limitar dois anos, por alguns casos. A agência federal anunciou seus planos de estabelecer períodos fixos de tempo para cada tipo de visitante, citando metas para encorajar o cumprimento do programa, reduzir fraudes e aumentar a segurança nacional. A mudança mudaria a política atual, que permite que esses visitantes permaneçam contando, não, contanto, que sigam os termos de admissão. Foi o que eu falei para vocês, né, eles saiam, eles mantinham, no caso, o I-20 ativo, né, a service ativa e eles iam renovando. Então, começa com um curso de inglês, vai fazer um college, vai fazer um mestrado, um doutorado, uma pós, uma coisa, e eles ficavam indeterminadamente. Isso, de verdade, todo mundo sabe disso, não é de hoje, acabou gerando aí uma série de possibilidades para fraudes. Pessoas que vinham para os Estados Unidos com a ideia de ficar com visto de estudante, vocês veem diversos vídeos de diversas pessoas falando, não, vem com vídeo visto de estudante que vai dar tudo certo. Eu já tinha alertado que eles estavam de olho nisso faz tempo, eles já tinham, já estavam apertando o cerco faz tempo, diversas pessoas estavam reclamando que tinham seus vistos de estudante cancelados porque a imigração descobria que eles estavam trabalhando ou, de alguma forma, isso acabava vindo a público, à tona, de alguma forma, eles acabavam ficando sabendo e acabavam cancelando os vistos, tá. Então, a ideia agora do DHS, né, que é o Departamento de Imigração, que é Homeland Security, eles estão querendo acabar com isso, colocar um prazo determinado, certo? O DHS observou que houve um crescimento significativo em todos os três programas de não-imigração e a proposta garantiria a integridade do sistema de imigração como um todo nos Estados Unidos. De certa forma, eles têm razão, né, como eu falei pra vocês, muitas pessoas usavam visto de estudante para ficar eternamente estudando, ficavam, às vezes, o marido, às vezes o esposo, o marido, às vezes o esposo, e assim ficavam eternamente renovando isso, sem um visto de trabalho, sem autorização de trabalho, trabalhando muitas vezes, e mantendo-se dentro dos Estados Unidos com liberdade para ir, voltar, fazer o que quiser, sem precisar aplicar por algum outro visto definitivo. O que seria ótimo para a pessoa e para os Estados Unidos, porque a pessoa teria autorização de trabalho, poderia morar legalmente, sem se preocupar com estudo, poderia estudar, inclusive, se quisesse, com descontos, inclusive, se quisesse, com financiamentos e tudo mais, mas prefere ficar num visto F, que eles já perceberam que isso tem sido um gancho, uma porta aberta para diversas pessoas que querem fazer de outra forma, que é uma forma que deveriam fazer quem quiser efetivamente morar nos Estados Unidos. Esse esforço criaria um período de tempo fixo da admissão para certos estrangeiros, consistente com a maioria das outras classificações de vistos temporários. Sim, a maioria dos vistos temporários, quase todos eles, têm um tempo determinado, de começo, meio e fim. Pode renovar? Pode, como o visto E2, por exemplo. O visto E2 você pode renovar depois de cinco anos, mas você, depois de cinco anos, vai ter que prestar conta e renovar tudo, ou seja, como se fosse praticamente um novo recomeço de uma contagem de cinco anos. Eu imagino que o visto F será mais ou menos da mesma forma, tá? Ele vai exigir uma renovação e não uma simples prorrogação, que é o que ele vem fazendo aqui. Enquanto ainda permitiria a esses estrangeiros uma oportunidade de estender legalmente a sua estadia ou reaplicar para admissão quando apropriado. Eles vão dizer aqui embaixo, para vocês, vocês vão ver o boleto daqui a pouquinho, que ele é permitido uma única renovação por um período determinado. A emenda dos recolamentos relevantes é fundamental para melhorar o mecanismo de supervisão do programa. Impedir que adversários estrangeiros explorem o ambiente educacional dos Estados Unidos, ponto um, isso eu acho importantíssimo, e fazer cumprir e fortalecer adequadamente as leis de imigração dos Estados Unidos. O que muita gente tem feito? Muita gente tem conseguido bolsas, quando fazem a aplicação de um visto, tem negociado bolsas com escolas. Essas escolas, escolas que eu falo, são colégios, universidades, tem uma série de situações aí que teoricamente não são permitidas para estrangeiros, mas eles estão concedendo. E isso tem feito com que muitos americanos deixem de estudar ali ou apliquem para qualquer tipo de benefício porque as escolas já deram benefícios para outras pessoas. E muita gente acaba vindo para os Estados Unidos com um financiamento mesmo, com um dinheiro mesmo público de outros países, o que é normal em alguns países, por exemplo, países árabes ou até mesmo a China. A China tem programa de emissão de estudantes para outros países que eles vão legalmente custeados pelo governo, com o interesse do governo, e adquirir nova tecnologia, adquirir novos ensinos, adquirir uma nova língua, trazer coisas novas para dentro do país deles. E eles querem impedir isso, que essas pessoas fiquem sugando, entre aspas, por longos tempos dentro dos Estados Unidos. A proposta permitiria que estudantes internacionais e intercambistas permanecessem nos Estados Unidos até o final do programa, que não durará mais do que quatro anos. Já colocou o primeiro limite. Outra regra que eles colocam aqui é que o programa inicial, o visto inicial, teria limite de 240 dias, prorrogado por, no máximo, mais 240 dias. A política inclui uma ressalva que o DHS poderia executar o período para... Perdão, poderia encurtar o período para dois anos, o que aplicará a visitantes de países com taxas de overstay superiores a 10%. Ou seja, se o país, se a pessoa do país que está pedindo aquele determinado visto de estudante, a taxa do país, não da pessoa, não tem nada a ver com ela, tem a ver com o coletivo, se aquele país tiver uma taxa de overstay nos Estados Unidos superior a 10%, o visto dessa pessoa vai ter metade do tempo de validade do que os outros. Ou seja, de quatro anos, ele cairia automaticamente para dois anos, podendo renovar pelo mesmo período, período igual, caso o curso dele tenha um tempo superior. Mas não mais do que isso. Como eu disse para vocês, é uma proposta. Não tem nada aprovado ainda. Então, não é para as pessoas entrarem em desespero. Mas é uma proposta e isso aqui já vinha sendo falado desde o final do ano passado. Então, isso agora virou real. Essa proposta foi feita. O limite de dois anos pode ser aplicado a visitantes de países da lista de patrocinadores estaduais do terrorismo também. Visitantes que vêm para uma escola ou programa que não esteja participando do e-Verify, que é um... Eu posso falar sobre o e-Verify para vocês em um outro vídeo, em boa situação de visitantes que frequentam uma escola que não é reconhecida pela Secretaria de Educação. Muitos países, como vocês lembram do 11 de setembro, as pessoas que estavam ali, que participaram ali, aqueles caras que cometeram os crimes, os terroristas, eles fizeram parte de escolas, eles estavam estudando nos Estados Unidos, eles fizeram inclusive o curso de pilotagem dentro dos Estados Unidos. Então, eles querem evitar que esse tipo de situação aconteça. E isso, sim, é um caso de segurança nacional. Certíssimos eles fazerem nesse sentido. A proposta do DHS também encontra... encurtaria o período internacional dos alunos para que eles se preparassem para a partida, que hoje é de 30 dias. Então, depois que o aluno termina o curso, eles encurtariam esse prazo para 30 dias. Ou seja, acabou a sua aula, em 30 dias você tem que ir embora dos Estados Unidos e não pode ficar com o seu visto de estudante sem estar efetivamente matriculado e estudando. Terminou, você tem 30 dias para ir embora. A proposta... Perdão. As mudanças criariam critérios de elegibilidade, claros. Ou seja, como acontece em alguns outros países, eles têm ali os critérios de elegibilidade. Não é simplesmente você se matricular em uma escola, ter capacidade financeira, e tudo bem, vamos embora, vamos estudar. Não. Eles querem criar novos critérios de elegibilidade. Então, por exemplo, você vai fazer um curso de inglês. Para que você vai fazer um curso de inglês? Por que você não faz no seu próprio país? O que isso vai ser realmente relevante na sua vida? Ou na sua profissão? Ou na sua carreira? E vamos... Eu estou... Estou guessing aqui, tá? Estou chutando isso para vocês porque não veio nada escrito nesse sentido, né? Mas estou dizendo para vocês que existem processos... Existem propostas de processo de elegibilidade. Ou seja, a pessoa vai ter que se justificar e se enquadrar naqueles critérios para pedir o novo visto de estudante. Mais uma vez, eu digo para vocês, não está aprovado. Isso é uma proposta feita pelo diretor do DHS. Não foi aprovada ainda. Pode ser que seja aprovada? Pode. Acredito que será. Talvez não nesses exatos termos, mas talvez haja sim aí uma... A tendência é que haja sim uma maior regulamentação com relação a essa questão de escolas. Isso virou... Dentro dos Estados Unidos, a gente sabe que não é da forma que deveria ser. Eles sabem disso. Eles já vêm fiscalizando isso. Existem várias escolas que estão sendo denunciadas. Várias escolas que estão sendo auditadas, verificadas. Muitas perderam. Vocês lembram? Ano passado, retrasado. Eu mesmo gravei vídeo falando de duas escolas grandes que perderam as licenças e eles estão realmente focados nisso daqui. Então, faça direitinho, com certeza absoluta. Eu imagino que as pessoas não vão ter nenhum tipo de surpresa, nenhum tipo de dor de cabeça nesse sentido. Ok? Gente, grande abraço. Fiquem com Deus. Essa semana vou estar em Miami com um monte de coisa para fazer. Já deixei dois vídeos gravados. Esse aqui, mais dois. Então, se Deus quiser aí, na hora, na volta, eu gravo mais outros vídeos, porque eu tenho um monte de compromisso por lá. Quero deixar tudo organizadinho, quero deixar tudo certinho, quero deixar tudo bacana, porque aí na outra semana eu tenho uma reunião em Dallas e eu preciso estar em Dallas para fazer essa reunião. Quero trazer uma novidade aqui para vocês, com certeza vocês vão gostar. Não vão poder participar, porque é uma coisa interna fechada dessas pessoas, mas pode ser alguma ideia positiva para quem pensar em fazer alguma coisa diferente nos Estados Unidos por si próprio. Grande abraço. Fiquem com Deus. Boa semana. Obrigado.